Começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quase 50 milhões de brasileiros devem ser imunizados até 22 de maio. Devem se vacinar idosos com 60 anos ou mais, como o seu Dorival que não perde uma campanha. Gosto porque nunca mais tive resfriado, gripe, né? Então tô satisfeito, vim no primeiro dia. Mulheres com até 45 dias após o parto, gestantes e profissionais da saúde como a Vanessa também estão no grupo vulnerável. Nunca tive reação no tempo que eu tomo a vacina como profissional da saúde e as gestantes podem ficar tranquilas porque não tem risco a vacina para o bebê. Presos, funcionários do sistema carcerário, indígenas, doentes crônicos, crianças com idade entre seis meses a menores de cinco anos também estão no alvo. O Vitor fez careta, mas aguentou firme. Só pra não doer. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 54 milhões de doses para imunização de 49 milhões de pessoas. A meta do governo é vacinar 80% do público-alvo. O equivalente a 39 milhões e 700 mil pessoas. Uma vez se infectando pelo vírus influenza, elas têm maior risco de evoluir com complicações como pneumonia e com isso internação hospitalar. Essa vacina já é aplicada em muitos países do mundo, ela tem sim a capacidade de reduzir em pelo menos 70% essas complicações. Para tomar a vacina, é só comparecer em um dos 65 mil postos de saúde em todo o país, com o cartão de vacinação e documento com foto até o dia 22 de maio. No próximo sábado, os postos ficarão abertos o dia inteiro. De acordo com o Ministério da Saúde, 326 pessoas morreram no ano passado em decorrência de complicações da gripe. Mas tem gente com mais medo da vacina do que da doença. É porque eu tenho medo, vou não ficar doente. É uma vacina injetável, então algumas pessoas podem ter dor no local de aplicação e não mais do que 10% poderão ter febre. A vacina é de vírus inativado, constituda apenas de pedacinhos do vírus capazes apenas de proteger, mas de modo nenhum causar doença. E aí